E mais do meu nome, não me telefone, por favor não pergunte por mim Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe, vira a cara e finge o que não vi Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo, sem você já não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto, se ele bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto, se ele bater o dedo eu volto Ele não vale o real, mas eu...